Começou hoje a segunda etapa de inscrições do programa Bolsa Atleta para os esportistas das modalidades que não compõem o programa dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Para Leomond e Leandro, todo dia é dia de praticar esporte. O futebol de cinco para cegos é um hobby, mas os dois são atletas de alto rendimento. Leandro corre os 400 metros rasos e está na disputa por uma vaga para os Jogos Paralímpicos de Londres. Ainda tem vaga aberta, já tem dois que está classificado, que é o primeiro e o segundo. E eu estou lá tentando a terceira vaga. Se eu conseguir fazer um 52, eu acho que eu sou convocado para me ir. Leomond é da seleção brasileira de golbol, já classificada para os Jogos. Vai disputar numa seletiva interna o direito de representar o Brasil em Londres. A gente conversando lá entre os colegas, a gente vê que tem uma possibilidade imensa de eu ir. Leomond é uma possibilidade de 90, 95%. Os dois são patrocinados pelo Bolsa Atleta, que abriu hoje a segunda etapa de inscrições deste ano. E dizem que sem o programa seria mais difícil competir. Ajuda a gente muito no nosso dia a dia, para comprar suplemento. Até para o nosso bem-estar, ajuda muito. A alimentação melhora bastante com o dinheiro da Bolsa. O Bolsa Atleta foi criado há sete anos. É o maior programa esportivo de patrocínio individual do mundo e contribui para a formação de atletas, principalmente os de alto rendimento, que representam o Brasil em competições internacionais. A etapa de inscrições que começa hoje é para 49 modalidades, como karatê e futebol de areia, e outras que não fazem parte do programa dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. As inscrições vão até 5 de junho e devem ser feitas pelo site do Ministério do Esporte. É bom reforçar que os atletas têm até 5 de junho para fazer a inscrição na página do Ministério do Esporte na internet e depois 30 dias para enviar a documentação. Podem se inscrever atletas com mais de 14 anos que ficaram entre os três primeiros na competição nacional máxima da modalidade e que continuam treinando para futuras competições.